Galera, qual a melhor maneira de se passar uma sexta-feira? É, hoje é sexta-feira, sextou meus amigos, vamos sextar rindo! Mas é claro! Mas do que é que nós vamos rir, Matheus? Deles, galera! Sempre deles! Fala pessoal, sou eu aqui de novo, seu amigo da vizinhança, Matheus Gamer Sem Regras. Galera, como vocês sabem, ontem eu fiz um vídeo mostrando pra vocês que o headset oficial do Xbox de próxima geração finalmente vai chegar ao Brasil. E ele vai chegar no Brasil, assim, causando uma péssima impressão, cara, porque ele vai chegar custando nada mais, nada menos que míseros mil e cem reais. E isso é praticamente o dobro do seu concorrente direto, que é o Pulse 3D do PlayStation 5, que é esse aqui exatamente que eu estou usando agora. Na verdade, assim, eu nem tô escutando nada aqui, tá? Eu só coloquei ele assim porque eu queria adicionar um efeito dramático, né? Do tipo, assim, olha, eu tô usando aqui o que vocês não vão poder usar, né? Que é o seu headset aí, oficial, porque ele tá muito caro. E daí vocês ficaram com raiva e não vão comprar, né? Exatamente isso. Porque esse é o assunto do vídeo de hoje, galera. Nossos amigos caixistas ficaram muito bravos por conta desse preço exorbitante que a Microsoft resolveu cobrar, né? Haja visto que os dois headsets custam o mesmo preço, 100 dólares, lá nos Estados Unidos. Mas ao chegar aqui no nosso Brasil, ZiuZiu, o nosso Brasil que a Microsoft tanto ama, meus amigos, o preço do headset do Xbox inflacionou mais que o preço da gasolina. Pessoal, sabe o que é engraçado? Se você entrar no YouTube agora e procurar vídeos a respeito desse assunto, você vai encontrar o meu, é claro, e você vai encontrar o meu, e você vai encontrar também o meu, e você não vai encontrar mais nada. Porque canal nenhum fez vídeo disso aqui. Vocês acham que o canal de Xbox fez vídeo disso aqui, mostraram disso aqui, reclamaram disso aqui, mas é claro que não, mas é claro que não. Esses caras só escondem esse tipo de coisa, galera. Foi aí que eu me surpreendi, quando eu encontrei comentários de pessoas reclamando sobre isso, no lugar mais improvável do mundo, na sessão de comentários do Windows Club. É, galera, meu Deus, por essa ninguém esperava. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver então qual foi a reação dos cachistas perante tudo isso aí, né? Se vocês quiserem saber uma explicação mais detalhada sobre o porquê desses fones estarem custando isso, porquê que isso é exorbitante, isso é um absurdo, etc. Vejam o meu vídeo de ontem, mas se vocês quiserem apenas rir, vejam esse vídeo agora. Então vocês podem ver aqui que o nosso querido Burigas diz ali, O Pulse 3D da Sony é 100 dólares também, e 600 reais aqui no Brasil, mas o headset do Xbox é 1.100 reais? Vai tomar no cu, Microsoft? O Iraê responde, isso porque é empresa pró-consumidor. Tô vendo, né? Pois é, nem parece que ela tá perdendo pra Sony, isso é preço de monopólio. Só que ela, na verdade, tá na lanterna. Eu adorei esse comentário aqui, cara. Tipo assim, mano, deve ser que esse Iraê aqui é um cara muito esclarecido, viu? Vamos pro próximo, galera. Sal Goodman diz ali, Compensa não, cê é doido? Muito melhor um HyperX Cloud Alpha e sai pela metade do preço desse aí. Bruno Mota tá fazendo o quê no Xbox BR? Bruno Mota é o chefe do Xbox aqui no Brasil, tá, galera? Porque ele não sabe o que ele tá fazendo lá, eu não sei também, galera, mas, enfim. Cadmio Santos diz, Pior que tava pensando em comprar, mas agora fiquei triste saber disso e esperar pra ver se diminui. O Régar responde, Preço injusto, Xbox BR, vai tomar no... Cês sabem aonde, né? Léo. Desgraça. 1.100 reais. Vai tomar no Microsoft. Eu queria muito esse headset. Que pena, hein? Queria muito mesmo, mas não sou fã boy retardado. Pra pagar um valor desses, eu tenho respeito ao meu dinheiro e trabalho. Parabéns, cara. Renan. Preço ridículo e proibitivo. Aqui custa o dobro da concorrência, lá fora custa o mesmo preço. É, que coisa, hein? Ainda vamos explicar isso pra patroa, meu amigo. Tem como, né? Luan. Só compraria se fosse no máximo 349. Isso aí já é abusivo. Meu amigo, você... Olha, vou falar o seguinte, cara. O bagulho tá custando 1.100. Você só vai comprar quando ele tiver 349. Eu acho que você vai tá comprando esse headset aí quando a gente vai jogando no Xbox Series 5. Vamos dizer assim, cara? Mais ou menos? No equivalente aí que seria, sei lá, o Playstation 8. Aí você vai tá comprando esse headset aqui por esse preço, viu? Iraê. Novamente, nosso querido Iraê, galera. Por 1k, eu compro um fone da Audio-Técnica no Ebay. Muito melhor que essa tranqueira aí. Aí o Spriggan Bra disse o seguinte, fone profissional tá nessa faixa. O Vicente José disse, seu cu. Douglas, acabei de ver na Amazon. Inacreditável. Acredite, Douglas. Acredite, porque a melhor coisa que você faz é viver na realidade, cara. Então pode acreditar. E pra terminar, nós temos o querido Gamer Careca. Que diz o seguinte, só ser muito fanboy, o cara dar o... E entregar a esposa pra Microsoft pra bater palmas pra um preço deste. Pandemia e imposto é o cacete. É culpa da Xbox BR isso. Pois tá o mesmo preço do Pulse 3D que tá aí hoje, R$593 na Amazon. E o controle, R$200 mais caro que o DualSense. Que apesar de mais resistente que o DualSense, ele tem menos features que o controle da Sony. Que vem com bateria interna, microfone, buzzer e vibração diferenciada. Cara, eu adorei esse cara aqui, velho. Quando comprei meu controle de Xbox One, para o mesmo preço do PS4. E é um controle bem melhor que o do PS4. Mas agora o controle do Series, tem nada que justifique esse preço alto. Falou aí disso, meu amigo. Microsoft tá zoada demais, tá louco. Fora o Game Pass, eu só tenho a reclamar do Xbox. Isso aqui tá parecendo zona putaria, tá pior do que Brasília. Cês tão vendo isso aqui? Cês tão vendo isso aqui, Brasil? É ou não é o que a gente fala, cara? Esses caras aí, eu gostei de você, gamer careca. Na boa, não leva mal o que eu vou falar aqui. Mas você é um perfeito exemplo de tudo que está de errado com o Xbox, digamos assim. Vejam só, a gente vive falando pra vocês aí, cara, que o Xbox tá mal, tá ruim. Mas esses caras, eu não tô falando só dele aqui, né? Tô falando dessas cachistinhas aí da internet. Por que que eles defendem tanto o Xbox? Por que que ainda assim eles estão tão apegados ao console assim? Por causa da Game Pass. Por causa da mendigaria. Um dia, se o Playstation também tivesse a mendigaria. Ou se a mendigaria do Xbox acabasse, esses caras pulavam fora da barca. Se não existisse Game Pass, esses caras já tinham pulado fora dessa barca. A única coisa que tá segurando eles é a mendigaria do Game Pass. Vocês não gostam de Xbox. Cês gostam? É de mendigar, cara. Mas galera, me digam aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso aqui. Galera tá revoltada, viu? Quem diria, hein? Geralmente é muito difícil ver a comunidade Xbox assim falando a verdade. Não é mesmo? Nessa vez os caras tão falando, cara. Como eu gostaria que os outros líderes cachistas por aí, né? Se tornassem assim também. Fossem pessoas que achassem aí mais real, né? O que eles pensam. Porque eu tenho certeza que tá todo mundo descontente com esse preço absurdo. Que o headset tá chegando aí. Tenho certeza que se ele fosse mais barato, muitos caras aí da comunidade Xbox estariam pegando. Inclusive os líderes, né? Mas por esse preço é lógico que eles não vão ser idiotas de pegar. Se pegar é um idiota mesmo aí, é confirmado, né? Mas eles não vão falar nada a respeito disso aqui. E se falar, vão passar pano ainda, cara. Lamentável, né? Felizmente, ainda tem uma parte ali de uma galerinha que parece que ainda está viva. Mas enfim. Me diga aí. Se você gostou, deixa o like. Compartilha, se inscreve. Se não gostou, deixa o dislike. Deixa o choro. Link do apoio-se na descrição. Caso você queira ajudar o canal, se torne membro. Entra no nosso grupo do WhatsApp e etc. É nóis. Ah, e não me esquece de seguir na Twitch, hein? Tem gameplay quase todo dia. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho